Bom dia, gente, ó. Já limpei todo o ganheirinho dos meus franguinhos, dos meus pintinhos, né? Tá tudo limpinho, né? Só não coloquei as comidinhas ainda, tá? As que tava. Coloquei no sábado, né? Então agora eu vou limpando tudo, ajeitando, já varri, juntei todos os cocôzinhos, já pus pra horta. E aqui tá um pouquinho de comidinha, eu coloquei, exprimi dois limão, misturei, coloquei um pouquinho de picarbonato, né? Misturei bem misturadinha, aqui tá a aguinha deles, ó. Coloquei umas gotinhas de cloro, né? De cada um litro eu coloco uma gotinha de cloro, coloco pra evitar doenças, né? Aqui tá o lugarzinho que eles sobem pra descansar, aqui tá o supleirinho, ó. É trocado as caixinhas, troco tudo, deixo tudo bonitinho, depois jogo fora, queimo. Aqui é o lugar onde os pintinhos dormem, ó, tudo limpinho, organizadinho. É uma gracinha. Então, já fiz a minha limpeza, né? Agora eu vou varrer aqui esses corredores aqui, onde que eles ficam. Quando eu tô aqui, solto eles aqui, aí medo de algum bicho pegar, né? Aí eu solto, quando tá aí o meu esposo, aí a gente solta, deixa eles ficarem no meio dos matos aí, ó, com medo. Mas quando eu escuto um barulho de alguma coisa, já fico doidinha com medo de se tá algum bicho atacando. Mas agora tá tudo limpinho, né? Agora eu vou subir, varrer tudo aqui, ó, tiro toda essa sujeira que tá aqui, ó, que vocês tão vendo, limpo, largo limpinho, né? Aqui é o meu canto onde vai, é a horta, ela foi cercada, ó, mas ainda não fiz a horta, não deu tempo ainda. Tem uma época que eu fiz, mas não deu certo. Agora eu já tô ponhando bastante esterco, adubando, arrumando, pra quando chegar no tempo já... Essa semana eu já vou começar, fazer minha hortinha, se Deus quiser. Ó, os espaços. E a Aras Danadinha entrou dentro, tá, deixa eu ver se ficando onde que é a minha horta, ó. Tá vendo? Aqui é o nosso recanto. Será que tá gravando?